TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar, Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro, Oral Únique, por você, sempre o melhor, Casa das Cores, Casa com você, Todimo. A gente nasceu para construir. Claro, vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a Casa brilha. E Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. TVC Agora. E aí, Rody. E aí, minha gente, tudo bem? Bom dia. Sejam bem-vindos todos, muito bem-vindos ao nosso TVC Agora. Tem notícia, tem informação, tem interação, tem a sua participação. Lembrando que nós estamos ao vivo pela TVCHD, canal 13.1 e transmitindo simultaneamente pela Rádio Cultura FM 106.5, além também das nossas páginas no Facebook. Alô, você, internauta, meu amigo conectado. Tá aí, ó, endereço pra você. Facebook.com.br. Barra Cultura TVC. Também tem JP News MS. São duas páginas transmitindo simultaneamente também o nosso TVC Agora pela internet. Então, faz o seguinte, se você me acompanha aqui em Três Lagoas, se você está assistindo a gente em Selvíria, se você está assistindo a gente em qualquer lugar desse mundão afora que você curte, que segue a nossa página no Facebook, faz o seguinte, já dá aquela compartilhada, manda aí pros amigos, marca a galera toda aqui nos comentários pra poder interagir e participar junto com a gente também aqui do nosso TVC Agora. Mas, desde já, antes dos nossos destaques de hoje, compartilhe a nossa live pra gente poder alcançar o maior número de telespectadores possível e, obviamente, também os nossos amigos internatos. E ao longo do programa, a gente vai lendo aí os comentários, vai interagindo junto com você, mandando beijos e abraços. E é assim que é feito esse programa, com a maior interatividade possível. Lembrando também que tem o nosso WhatsApp, tá? Tem o nosso canal direto de comunicação, que é o 992344539. E a você que assiste a gente pela internet, pelo Facebook ou pelo site rcn67.com.br, está fora do Estádio Mato Grosso do Sul, o nosso DDD é o 67. Então, anota aí, salva na sua agenda, 67992344539. Está aqui na tela pra você poder salvar na sua agenda e mandar um alô pra gente via WhatsApp. E a gente começa trazendo o destaque da minha querida Tati Simon. Pede bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Daqui a pouco eu trago uma história tão bacana, aquelas que deixam o coração quentinho, do Léo, do Tica e da bicicleta do Tica, viu? É já já no TVC Agora de hoje. Gente, mais uma história super legal. O Tica, eu conheci pessoalmente, né? Que ele tava numa saga tentando encontrar a dona de um anel, de uma aliança de compromisso, aliás, aliança de caçamento. E, obviamente, a história teve um final feliz. A gente só não pôde contar a história aqui porque o casal, né? Que era a moça, que era a dona da aliança, preferiu não gravar a entrevista, quis não se expor. E a gente entende perfeitamente. Mas o importante é que a gente conseguiu achar a aliança aí, né, Tica? Daqui a pouco mais uma história muito legal pra você, pra aquecer o coraçãozinho do Três Lagoenses, do nosso público aqui do TVC Agora. Muito bacana ver essa história, tá muito legal. Fica com a gente. No Parapura, não, tem muito mais. Vamos falar do Emosu também que tá precisando de doação de sangue. Alô, você doador, doadora. Principalmente O negativo, tá? Mas não é porque você não tem essa tipagem sanguínea que você vai deixar de doar. Nada disso. Qualquer pessoa, toda doação é muito bem-vinda. O Emosu aqui de Três Lagoenses está precisando de sangue, meu povo. Vai lá do ar, viu? E olha, não para por aí não. Você, amigo trabalhador, trabalhadora, tem ido no mercado ultimamente e percebeu o preço do tomate? Um absurdo, gente. Em alguns locais, em alguns estabelecimentos comerciais, o preço chega a R$ 14,00 o quilo. A peso de ouro o preço do tomate, hein? E pais de crianças com a síndrome do espectro autista estão revoltados aqui em Três Lagoas, viu? Porque muitas crianças não puderam voltar a estudar porque não foram contratados profissionais que auxiliam na condução das aulas junto com essas crianças. Já, já a matéria completa pra você aqui no seu TVC agora. Tem ainda a previsão do tempo, tem no último bloco o esporte, que é destaque aqui na TVC, com RCN Esportes, apresentação Israel Espíndola. Tem aí o esporte local, regional, estadual, nacional, internacional, enfim. Tudo que acontece no mundo do esporte você fica por dentro, aqui na sua TVC HD. Bom, Ricardinho, pode trocar isso aqui pra mim porque não tá funcionando, não. Pega aí. Vai, toma. Olha, agora deixa eu perguntar pra você aí na sua casa. Quem que vai no supermercado? Você já notou quanto tá custando o quilo do tomate, meu povo? Em alguns estabelecimentos comerciais, como eu já disse, chega a custar R$ 14,00. Pelo amor de Deus, não tá dando pra comer tomate, não. Vamos ver na matéria da Tati, irmão. Depois da gasolina e do diesel, agora o vilão é o tomate no bolso do Tres Lagoense. A fruta que muita gente acha que é legume vai bem na saladinha, mas anda bem sumida na mesa de muitas famílias. O motivo? Tá estampado, quase R$ 10,00 o quilo. Na casa da Flávia, tomate é artigo de luxo. Tá sempre subindo o preço, tá difícil pra ir pra mesa do consumidor. E aí, o que você faz? Deixa de comprar? Tem algum outro alimento que substitui? Ou é difícil substituir o tomate no dia a dia? Difícil substituir, né? Mas a gente procura intercalar as coisas, inventar uma coisa diferente, porque o preço tá além do limite, né? Na casa do Viriato, não é diferente. O autônomo nota também o aumento em outros hortifrutis. Tem tido um acréscimo, uns falam que é pela guerra, outros falam que é pela falta de chuva. Então, a gente tem muita reclamação, mas é isso aí. De vez em quando a gente compra um pouco e nota isso daí. O culpado nessa história é o clima. Primeiro a falta de chuva, que atrapalhou o plantio dos produtores. Depois, o excesso da chuva é que prejudicou a plantação. De acordo com o economista Marçal Rogério Rizzo, além disso, o cenário econômico piora diante de tantas inflações. Hoje a gente vive um cenário de inflação, até uma inflação muito elevada, se comparado ao que vinha ocorrendo após o plano real. Os pilares sempre se dão em torno do aumento da demanda, o aumento do dólar, queda na produção ou aumento de custo. E o aumento de custo está muito influenciado pelo aumento de dólar. Então, no caso da carne, no caso do trigo, no caso dos commodities de maneira geral, os alimentos, os preços se elevam em razão do aumento do dólar. O tomate, que era facilmente encontrado a uma média de R$ 5,00 o quilo, vem sofrendo já alguns ajustes no preço há pelo menos 15 dias. São pequenos aumentos quase que diários. O quilo está mais salgado desde o fornecedor, que saiu de R$ 4,50 e saltou para R$ 8,00 em menos de um mês. O valor é repassado para o consumidor final. Eu tenho aqui um quilo de tomate e o valor da fruta está custando hoje, neste supermercado onde nós estamos, R$ 9,49. O valor deve ser reajustado ainda nesta semana, mais uma vez. E o preço do quilo do tomate, ele quase que se iguala ao preço da carne. Alguns cortes, como a carne suína e o frango, custam aí entre R$ 10 e R$ 13,00 o quilo também. E está aí o preço do quilo do frango, que se iguala ao valor do tomate neste supermercado. O quilo de corte suínos tem uma margem bem próxima também. Mas a gente tem que ir remando, como se diz. E qual que é a estratégia, seu Viriato? É vir em dias de oferta, é ficar ligado quando que está mais barato, pegar promoção? É isso daí, pegar um pouco de promoção na carne, nas mercadorias, e a gente olhar o folheto. Tem que procurar as ofertas. Com certeza. Está barato. Está, e muito. Hoje de nove e pouco está barato ainda, porque já chegou de doze. Está muito caro. A batata inglesa e a cenoura também sofreram altas. O quilo da batata saltou de R$ 3,00 para quase R$ 6,00. A cenoura, que chegava a ser encontrada a uma média de R$ 2,00 o quilo, está sendo comercializada na faixa de R$ 8,00. Vamos fazer uma lista rápida aqui. Acompanha, acompanha. Vem comigo. Presta atenção, você em casa. Gasolina, um absurdo. Energia elétrica, de outubro para cá, dobrou o valor. Água, não está dando mais. Internet, a gente já está cancelando. Está compartilhando com o vizinho, porque não está dando para ter mais. Aí, beleza. A gente não para por aí. A gente pode continuar. Aí, a gente tem o alimento, feijão, o arroz, a cenoura, que foi bem destacado aí pela Tati Simon. Aí, tem a batata. Aí, tem o tomate. A carne, eu parei de comer carne de bovina há muito tempo. Ih, nem sei como, não sei nem o gosto, nem o cheiro mais. Está em frango. Frango está mais ou menos, o Ricardinho está falando que está meia boca também, já está ficando difícil. A carne de porco, está dando para comprar ainda. O ovo, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com o preço do ovo, minha gente? Não está dando para comprar ovo mais. A bandeja que era 10 anos já está 18, cara. 18 pila. 18 reais. O ovo. Está supervalorizado o ovo, hein? Está supervalorizado o ovo também. Ou a granja também, deu uma reduzida ali. Obviamente, tem o preço da ração, que os franguinhos têm que comer. Mas o que eu quero chegar aqui, é o ponto, é que está na hora da gente, eu, você, nós, cidadãos, que possuímos um poder gigante na mão chamado título de eleitor. Vocês não sabem o poder que isso tem, a força que isso tem. Você não sabe, você do outro lado, às vezes, não sabe a força que a população tem. E está na hora de dar uma mudada, dar uma chacoalhada nesse mundo aí político. Porque não dá mais. Eu falei ontem e repito hoje. Tem camarada que está há 30 anos no Congresso e fez o quê? O que tem feito? Esse é o ano, meu povo. Esse é o ano da gente dar uma chacoalhada, mostrar para esses políticos quem é que realmente tem o poder na mão e quem tem o poder de fazer a mudança. Sou eu, você. Parar de ficar ouvindo lá da inha, acreditando em conversinha, de político que já está lá 4, 5, 6 mandatos e nada. Vamos mudar. Vamos dar uma mudada, porque aí, pelo menos, o cara que promete. Não, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e entra lá sem ter histórico político. Aí a gente vai falar assim, irmão, você não falou que ia dar uma mudada? Você não falou que ia fazer diferente? Por que você está fazendo igual ao cara que nós já tiramos daí? Ele vai se sentir tão pressionado que, obrigatoriamente, sem querer, vai ter que trabalhar. Mas aí trabalhar em prol do povo, de dar condições para as pessoas se alimentarem direito, conseguirem pagar suas contas, sem uma vergonha, começa a chegar o preço do tomate aqui a R$14. Ou, se pelo menos vai ficar caro, que dê condições para o povo poder comprar. Que dê trabalho, que dê educação, que dê segurança. Aí tudo bem. Pode chegar a R$50. Se eu tiver R$50 no bolso para poder pagar, e isso não me onerar no final do mês, legal, bacana. O produtor tem que ganhar também, o cidadão tem que trabalhar. Então, dando trabalho para o povo, renda para o povo, digna, honesta e tudo mais, o povo não vai morrer de fome. Porque, olha, o tanto de imposto que a gente paga e não vê retorno, e ainda tem que chegar no mercado e pagar R$14 no preço do tomate, não chega a ser somente uma vergonha, chega a ser desumano. Chega a ser desumano com o pobre trabalhador. Você imagina as famílias que vivem com um, dois salários mínimos, ou seja, o trabalho da mãe e do pai, com dois salários mínimos por mês. O povo está sangrando. Atenção classe política. O seu povo, que você representa, que te elegeu, está sangrando. Está precisando de atenção urgentemente. Não discurso bonito, não. Olha, para você que ainda não interagiu comigo, não esquece, tá? Nós estamos aí ao vivo também pela internet, pelo facebook.com.br CulturaTBC. Compartilha, tá? Arroba CulturaTBC e também JP News, duas páginas no Facebook para você poder interagir, comentar e, obviamente, fazer parte aí da nossa programação. Olha, já veio para cá também para dar aquela papeada, porque a gente vem aqui, mas não é para fazer merchan, não. É para bater papo. Aqui veio o Gui para bater papo. Como você está, menino? Tudo jóia, graças a Deus. Gostou agora, né? Menino, hein? Veja venecida aí, Rui. Ô, menino. Vamos lá, menino. Fala para a gente como que está o time, a família Oraonic. Vamos lá. Eu vim agradecer justamente o pessoal de Estrelas Lagos e toda a região. Igual a gente já havia comentado, tínhamos um plantão no final de semana. Então, assim, foi um sucesso. Realmente, as vagas foram preenchidas, esgotadas. Então, assim, como a gente tinha conversado naquele outro momento, né, Rui? A gente teve que fazer somente aquelas vagas reduzidas, né? Mas como a gente está no mês da mulher, né? O mês de março, o mês da mulher, a gente está com uma condição super especial para você. Que precisa levar a mãezinha, a tia, a avó, o dentista, que tem aquela dentadura que não para mais na boca. Então, a gente estava falando de alimentos e tudo mais. Nada melhor do que ter uma boa alimentação. E a saúde começa pela boca, né, Rui? Verdade. Então, a gente está com uma condição super especial. Se você falar que veio através da TV, através do meu amigo Rui aqui, é só ligar e agendar com as meninas lá que a gente vai ter uma condição super diferenciada para você. Então, calma aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Agora eu vou entrar você, Rui. Agora o povo vai chorar. É o seguinte. Atenção você aí do outro lado. Vocês sabem que eu estou sempre aqui brigando com vocês. Eu brigo mesmo, a própria o pessoal que vem aqui fazer merchan, não é só com o Gui, não. Todo mundo, viu, que vem aqui. Eu falo assim, opa, calma aí. Então, calma. Qual que é a condição diferenciada que você vai poder oferecer para quem está assistindo o TVC? Porque, afinal de contas, não adianta só eu vir aqui e fazer uma baita de uma propaganda se quando você chegar lá, por exemplo, na hora aonde, que não tiver a condição ideal e propícia para você fechar negócio. É por isso que eu brigo por vocês, tá bom? Então, Gui, eu quero essa condição diferenciada mesmo, né? Mas tem que falar que veio através de você. Ele falou que estava assistindo lá o Rude na hora do almoço em casa e ele falou que ia ter uma condição diferente. O que está acontecendo? E se não falar que assistiu aqui no TVC, não ganha. Lógico, tem que vender meu peixe também. Então, é o seguinte, você vai correr para... Não, não precisa correr, não. Calma, paciência. Manda mensagem agora. Agora. Eu estou esperando você mandar agora. O celular está no bolso do cidadão ali, hein? Vai tocar agora. 999940... Está no Vibra? Porque senão vai ficar fazendo barulho. Está lá mesmo. Está no Vibra? Está ali, né? Deixa no Vibra. 99940909. Salva na agenda. Manda mensagem agora. O desafio é esse. 99940909. Manda só um oi. Só um oi está bom. Manda um oi. Fala, olha, eu quero aquela condição lá. Aquela negociação diferenciada. Vou até fazer um... Pergunta. Eu faço isso, viu? Porque eu sou consumidor. Você manda mensagem e fala, porra, quanto que é para fazer isso? Sei lá. Né? Como que é para fazer isso? Ah, mas eu assisti no TVC. Aí você pega no público. Aí você tem a condição diferenciada. Eu tenho que jogar a favor do meu público. Tenho que jogar a favor do público. Então, assim, você que não resolvou seu horário ainda, a gente está com uma campanha super legal para a prensa da mulher, igual eu estava te falando, Rudi. Se você ainda falar que veio através do TVC, veio através do programa do Rudi aqui, tenho certeza que vamos fazer um negócio para encaixar no seu bolso e devolver esse sorrisão. Então, é só ligar no 3522-0909 ou mandar um WhatsApp no 9994-0909. De segunda a sexta até as sete e meia da noite e aos sábados até o meio-dia, Rudi. Viu só, gente? Condição, atendimento e, obviamente, aquele atendimento humanizado. Então, faz o seguinte, manda a mensagem agora mesmo ou ligue e faz uma sondagem. Aí, depois que você tiver a sua resposta, você fala assim, não, mas eu sou telespectador, eu assisti no TVC e qual que é a condição para mim, telespectador lá do TVC? Aí o Gui vai ter que rebolar, vai ter que sondar. Vamos fazer isso. Então, amanhã eu vou estar de volta aqui e eu quero ver como que foi esse resultado, Rudi. Então, vamos ver. Vamos ver. Desafio lançado, desafio aceito. Eu estou contando com você a partir de agora, então. Então, manda a mensagem via WhatsApp ou ligue agora mesmo e tenha condições especiais e diferenciadas aqui do TVC agora. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Viu só, hein? Desafio lançado. Estou contando com vocês a partir de agora. Vamos continuando com o nosso TVC. Para você que está junto com a gente, atenção, viu? Você do outro lado, assim como eu, é doador de sangue também, eu já dou sangue há mais de 15 anos, meu povo. Não dói, é rápido e eu sei que eu estou fazendo a diferença na vida de muitas outras pessoas. E o Emossu aqui de Três Lagoas está precisando de doação de sangue, principalmente o negativo. Mas isso não é uma exclusividade. Qualquer doação é muito bem-vinda. Veja só. Cadeiras da recepção sem doadores esperando a sua vez. Sala de coleta vazia. Este cenário preocupa quem conhece de perto a importância da doação de sangue. Inclusive a Sandra Regina, técnica de laboratório que trabalha por aqui todos os dias. Sentimento de... que faltam pessoas para ajudar o próximo, né? Porque tem pessoas que vêm mesmo, constantes, de três em três meses. Tem muitos doadores que são... Só que às vezes também com a correria do dia a dia, acaba esquecendo, vai deixando para outro dia e tal. Pode até não ser informação nova para muita gente. Mas é sempre bom lembrar, né? Cada doação de sangue realizada pode salvar até quatro vidas. Karine de Barros, coordenadora do Emosu Três Lagos, reforça sobre este sentimento da doação de sangue. A doação de sangue é um ato fundamental, um ato de amor. Principalmente porque a gente ajuda alguém que não conhece lá na ponta. E é uma extrema importância porque uma vez que alguém precisa de sangue, não há nada que substitua. Não há um medicamento, não há outro líquido, outro fármaco que vai substituir. Então é um ato de amor imenso. O Emosu de Três Lagos atende não somente o município, mas outras cidades próximas, como Brasilândia, Batalguaçu, Santa Rita do Pardo e também Selvíria. Além de trabalhar em rede com outros hemonúcleos do Estado. O Emosu Três Lagos faz parte da Emo Rede. Então nós temos o Emosu coordenador, que é em Campo Grande. E uma vez que tem a necessidade em qualquer parte do Estado, nós nos ajudamos enviando sangue para Campo Grande. O Campo Grande enviando para qualquer uma das suas unidades, seja de coleta ou de distribuição de sangue. Para doar, precisa apenas ter disposição e vontade de salvar outras vidas. Além de rápido, é muito prático agendar o seu horário. Aqui no Emosu Três Lagos, hoje a nossa maior deficiência é do tipo O negativo. O Estado tem passado alguma dificuldade do tipo O positivo, mas não é a nossa necessidade. Claro que não é por causa disso que não é bem-vinda esse tipo de doação. Toda doação é muito bem-vinda aqui para o Emosu Três Lagos. Ou seja, independente da tipagem, pode vir doar. Pode vir doar. Faça a sua doação, é importante. Faça o seu agendamento a fim de evitar aglomeração e venha fazer o seu papel, fazer a sua doação. O telefone é 992-70-03-12. E para facilitar ainda mais, o contato pode ser feito via WhatsApp. E é importante qualquer dúvida que tiver, uso de medicamentos, sobre tatuagem, fazer a ligação no nosso telefone e tirar as suas dúvidas. Gente, eu sempre falo, gosto de dar esse exemplo, né? Eu sou a doador de sangue há pelo menos 15 anos. Não, é 15 anos. Há pelo menos 15 anos. E regularmente eu faço isso, né? Porque tem muita gente que fala, ah, mas depois que doa uma vez, é obrigado a continuar a doar. Não, eu continuo doando porque eu acho bacana, acho legal, né? Há três, quatro meses eu vou no Hemocentro fazer a doação de sangue. Tem até alguns benefícios, vocês sabiam? Doador de sangue tem alguns benefícios em concurso público, taxas, enfim. Mas não é por isso que eu faço. Eu faço isso porque eu acho importante. É uma forma de você ajudar sem saber quem está ajudando, né? Você está salvando vidas. Imagina só você ter essa responsabilidade. Já parou para pensar isso que você tem nas suas veias, correndo a responsabilidade de salvar outra vida? Uma pessoa que você nem sabe, não conhece, mas que você está dando a chance de continuar vivendo, a chance de ter novas experiências, de voltar para a sua família, né? Para a família dela. Enfim, isso enche o meu coração de alegria, de satisfação, sabe? Saber que dentro de mim eu posso estar salvando outras pessoas. Então, é um ato nobre. Não menos que isso, né? Um ato nobre. Um ato de amor, de solidariedade, de empatia. Então, se você puder doar, vá até o centro, ao Hemocentro aqui de Três Lagoas. Obviamente, se você puder fazer o agendamento antes, melhor. Porque você chega lá com o horário marcado, já vai direto ali, passa por uma triagem rápida, faz a doação de sangue. Meia horinha você está indo embora, é muito rápido. Para quem precisar de atestado para poder ficar esse período sem ir para a empresa, também eles vão fornecer. Mas, obviamente, se às vezes você está na correria, está entre um a fazer e outro, falar, eu tenho aqui meia hora, 40 minutos livre, vou lá no Hemocentro. Obviamente que eles vão te atender e você vai poder fazer a sua doação também. Beleza? Salve vidas! Dois, hein? Cláber da Renault já está por aqui também. Abre a imagem para o... Está todo descoladão hoje, veio de camiseta, mas não é uma camiseta qualquer. Uma camiseta falando da Captur, que é um carro que eu tenho um carinho imenso. Né? Bom dia, Rudy. Como você está, menino? Bom dia, Três Lagoas. Todo mundo é menino? Só menino ainda. Todo mundo é menino, inclusive eu. Acabei de fazer 18. 18? É verdade, amanhã eu fico maior de idade amanhã, sabe? Olha só, amanhã nós estamos com... Dia 18 de março eu faço 18 anos. Amanhã nós vamos estar com o link ao vivo, amanhã eu te dou os parabéns ao vivo. Eu vou lá, você dá um desconto, que eu prefiro. Um desconto? E vai ter, hein? Eu prefiro desconto. Minha parte eu quero em dinheiro. Olha, coisa boa. Porque eu sei que a Renault está preparando isso. Está preparando. E olha só, amanhã começa o grande festival de IPI na Renault. E é isso mesmo, IPI reduzido. A gente vai estar com vários carros na promoção. Cuide com o IPI reduzido. Sandero com preço de nota fiscal de fábrica, tá? Nós estamos aí com o Sandero mais o emplacamento grátis. É isso mesmo, Rudy? Que bacana, que legal. O emplacamento é grátis. Nessa atual conjuntura do combustível, olha só, pessoal, você leva vantagem na Renault. Isso mesmo, é só ir na Renault. E olha só, Captor, Captor com 14 mil reais de bônus. É isso mesmo, Rudy. 14 mil reais de bônus. Você indo lá na Renault, fazendo o test drive já, você já leva vantagem de 14 mil reais de bônus. Viu só, minha gente? Nem precisa estar sendo, ser aniversariante do dia para ganhar desconto. Amanhã é o dia. É o momento que você tanto esperou para adquirir, então, a sua Captor. Gente, eu de verdade tenho um carinho muito grande, acho um carrão, um dos SUVs mais lindos do Brasil, né? Entre todas as marcas. E só amanhã, aliás, só até amanhã ou até sábado? Até sábado. Até sábado, né? Até sábado. Até sábado, então. Que horário de atendimento até o sábado? O sábado a gente vai até as 16 horas. Até as 4 horas da tarde. Olha que bacana. Então, você pode ir lá com calma, faz um test drive, dá uma volta, sente o carro, sabe? Afinal de contas, eu acho que é só assim que a gente decide, define a compra mesmo. Exatamente. O test drive é muito importante, Rude. Para você adquirir seu carro, tem que fazer o test drive. O test drive, ele é fundamental para você fazer a sua compra. Ele é fundamental. E olha só, o Kwid, ele é o carro mais econômico do Brasil hoje. E nós estamos com a promoção que você pode ganhar um Kwid 0KM na Renault. É isso mesmo. Você concorre ao Kwid comprando peças na Renault, acima de R$ 200, você já ganha um cupom. Ou se você comprar seu carro 0, você também ganha cupom para concorrer ao Kwid. Dependendo do valor que você comprar, a cada R$ 10 mil do valor do seu carro, você tem um cupom adicional. Então, se você compra um Kwid de R$ 60 mil, você tem mais 6 cupons, fora do test drive que você fez, que você não precisa gastar nada. É só ir fazer o test drive. Viu, minha gente? Então faz o seguinte, de verdade, corre para a Renault, faz um test drive. Porque eu sempre falo, você precisa sentir o carro, sentir ali o câmbio, sentir a direção, saber o conforto. Sabe aquela coisa de você sentar no banco do carro e sentir-se abraçado? Pois é. A Renault, ela se preocupa em todos esses detalhes. O seu conforto, obviamente também a economia. Isso é importante, principalmente agora, que a gente tem visto aí o combustível aumentar. Então, Kwid é o carro mais econômico do Brasil. Vocês têm noção do que isso representa para você, além de ter conforto, força, ter a economia na compra, você tem a economia, obviamente, depois da manutenção, que é um dos carros mais econômicos também. Isso. E outra coisa, o Kwid, ele vem com controle de estabilidade, controle de tração e ele já vem com o sistema Start-Stop, que é justamente para a economia de combustível. Nenhum outro carro. E outra coisa, segurança, quatro airbags, Rude. É isso mesmo. O Kwid, ele vem com quatro airbags, 290 litros de porta-malas, o maior da categoria. Então, assim, você acha que é um carro pequenininho? Não é, não. Ele tem um espaço enorme por dentro. E outra coisa, é econômico. Isso porque quando a gente fala, porque queiro não tem essa linha mais popular, digamos assim. E o Kwid, ele se enquadra nessa linha mais popular, mas ele tem esses plus, esses a mais, que muito, a grande maioria dos carros tidos como populares não tem. Quatro airbags? Eu não vi isso. Ele é um dos carros mais curtos do Brasil. Aqui, esse Start-Stop, né? Isso. Isso, só os carrões tem. Exatamente. O Kwid adicionou isso para poder te oferecer um valor justo, todo o conforto de um carrão. Por isso que o Kwid é um sucesso. É isso mesmo. E a gente está bem pertinho, Rude. Nós estamos ali na Ranufo Marques Leal, 507, perto do Cristo, não tem erro. Chegou no Cristo, você já vai ver a Renault, uma loja muito bonita. Nós temos o melhor café de lá, você está convidado a ir lá amanhã tomar um café conosco. Então, assim, vai lá, faz o seu test drive. O nosso telefone lá, se você quiser agendar agora, é o 2105-0646, 2105-0646. Os nossos consultores de vendas estão lá preparados para atender vocês. Não, perde tempo, meu povo, corre para a Renault, adquira o seu Kwid, o seu Captur, enfim, o seu Renault Zero Kilômetro, com quem tem, com quem faz carro, de qualidade. Trebrezão, obrigado. E amanhã, aquela bagunça direto lá da Renault, viu? Loja preparada, hoje à tarde a loja vai estar preparada e vamos estar esperando o link ao vivo lá com a grande festa. Pensa no ferro que nós vamos fazer lá. Amanhã. Vem para cá comigo porque agora eu quero conversar com o meu querido, agora quem vem ao vivo comigo aqui, é o Alfredo Neto, porque um atropelamento deixou um homem ferido ontem à noite, né, ali no residencial OT. Esse acidente chegou a mobilizar, inclusive, a polícia militar e também os socorristas do SAMU, né, Alfredo? Isso mesmo, Rude, bom dia para você e a todos que nos acompanham pelo TVC, agora no RCN, Grupo de Comunicação. Ontem, Rude, por volta das 18 horas, a polícia militar e o SAMU foram chamados para atender um atropelamento, chamado esse feito pela polícia civil, policiais civis que passavam pelo local e testemunharam o acidente, isolaram o local e prestaram os primeiros socorros até a chegada da polícia militar e também do SAMU. O homem de 43 anos fazia a caminhada diuturnamente ali para manter a saúde na lateral da via, quando uma mulher de 35 anos que dirigiu o carro acabou perdendo o controle, invadindo ali a faixa que é destinada para estacionamento de veículos e atropelando esse pedestre. Para a polícia, o filho da vítima contou que a mulher estava no celular e, depois de voltar da contramão, ela acabou invadindo a parte ali que fica para os carros estacionais, onde a vítima caminhava e a vítima foi arremessada contra o parabrisa e, posteriormente, no chão sofrendo lesões na cabeça e também na face. Para a polícia militar, a mulher que dirigiu o carro, de 35 anos, contou que ela fazia o trajeto Orestinho Flamboyant quando um motociclista tentou fazer uma ultrapassagem forçada e ela, para não colidir contra essa moto, ela puxou o carro um pouco para a direita e acabou atropelando o pedestre. Caso esse que vai ser investigado pela polícia civil, que registrou um boletim de ocorrência na DEPAC e ficará a cargo da terceira DEPAC. A vítima foi resgatada consciente e orientada, apesar dessa gravidade, felizmente, ele teve apenas escoriações e cortes na região da cabeça. Estava conversando, estava contactuante, conversou a todo momento ali com os socorristas do SAMU e foi levado para o hospital para poder fazer uma tomografia por conta da lesão na cabeça. Mas, felizmente, era só o susto a qual a família passou no local. Infelizmente, para a motorista ficou o trauma e também as multas, já que o carro estava com a documentação irregular, a documentação atrasada e isso, é claro, foi necessário o reboque do carro até o pátio do DETRAN. O caso vai ser investigado pela polícia civil e a gente deseja uma recuperação para a vítima. Rúdice? Beleza, Alfredo. Obrigado pelas suas informações, tá bom, meu irmão? E, obviamente, no setor policial, daqui a pouco tem mais informações, mais notícias também no Pulseira de Prata, né? Isso mesmo. No Pulseira de Prata, iremos falar, Rúdice, de um homem que foi agredido por suspeita de ato obsceno só porque ele utilizava ali durante a manhã alguns shorts abaixo do tamanho que o pessoal acreditava ser necessário. Isso gerou ali um tumulto no final da tarde ontem e o rapaz só escapou de ser morto por sorte que achou um apartamento aberto e se entocou até a chegada da polícia. Daqui a pouco, no Pulseira de Prata, iremos destacar essa informação com mais detalhes para informar aí a população aqui no Grupo RCN. Rúdice? Perfeito, meu querido. Obrigado pela sua participação. Situação complicada essa, hein? Valeu, Alfredão! Vamos para o intervalo agora, minha gente. Daqui a pouco eu volto com muito mais para você no seu TVC. Agora é notícia, informação, é participação. É o seu TVC, daquele jeitão que você gosta. Que lindo! Que cor é essa? É Beijo Baiana, amiga. Beijo Baiana? Vixe, mãe. Esmalte sintético Velocor Galão 3,6 litros, 82,90. Grafiado e textura Velotex, 20 quilos, várias cores, a partir de 76,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Nasce o novo Centro de Oftomologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftomologia do Hospital Auxiliadora. Auxiliadora, sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora, 101 anos de cuidado com a vida. Você já sabe o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Agora a Renault ficou suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorridos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Liquida Jatodimo. Preços imbatíveis para você economizar. Porcelanato 74x74, retificado R$ 36,90. Impermeabilizante Tec Plus 1, R$ 59,90. Kit Deca para banheiro R$ 159,90. Embutido de LED 18 watts R$ 27,90. Caixa d'água forte leve 500 litros R$ 219,90. Comprem até 15 vezes sem juros no cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Liquida Jatodimo. Alô meu povo, alô minha gente. 11 horas mais 36 minutos. Bom dia pra você conectado, assistindo a gente pela TV, ouvindo a gente pelo rádio também. Meu muito obrigado, um forte abraço. Vamos lá pra fora agora? Vem pra cá que eu quero conversar com o meu amigo Totó, que tá direto da Todimo com todas as promoções, formas de pagamento, ou seja, exclusividade pro público do TVC. Tem você aí do outro lado assistindo a gente? Então se liga nas condições diferenciadas. E são condições especiais só pra quem assiste o TVC, né Totó? Isso mesmo, Rude. Condições muito especiais aqui. Nossa, tem a liquidação Todimo. É uma liquidação incrível. Quem vai contar pra gente sobre tudo o que tá acontecendo aqui é o Alexandre Aquimo, gerentão da Todimo. Cheio de oferta, né Alexandre? Cheio de oferta, Totó. Primeiramente, bom dia pra você. Bom dia, Rude. Bom dia a toda a população treslagoense. Chegou na hora certa, é oferta Todimo, liquida já Todimo. Se você tem ideia, Totó, isso acontece uma, duas vezes por ano só e a oportunidade é muito boa. Não dá pra perder, não. Não dá pra perder. É produto com até 50% de desconto, produto com 44% de desconto. Nós vamos mostrar pra você o que nós temos de melhor aqui nessa campanha. Vamos pisar em cima das ofertas, literalmente. Vamos lá? Vamos espancar as ofertas agora aqui. Olha só, liquida já Todimo. Até 15 vezes sem juros no cartão Todimo, que é mais uma novidade nossa da Todimo, tá? E você pode fazer suas compras aí até sábado, a vigência da campanha. Então você pode vir pra loja, mas não perca tempo, porque o estoque é limitado, tá? Opa, tem piso, né? Tem piso, olha só. Piso aqui, ó, de R$179,00 por R$99,90, tá? Com 44% de desconto. Detalhe, tá? É um porcelanato Bianco Grace, R$90,00 por R$90,00, retificado e polido. Coisa linda, hein? Coisa linda. Seu projeto fica top de linha mesmo, olha só. Repetindo, de R$179,00 por R$99,90. Tenho três modelos com esse preço, olha só. Temos esse aqui marmorizado, temos esse outro polido também, no mesmo preço, R$99,90. E também tem esse outro aqui, ó. Show de bola, olha só. Mesma condição, de R$179,00 por R$99,90. Vai ser um piso muito lindo na sua casa, já pensou? Com condição especial, certo? Condição especial. 15 vezes sem juros no cartão Todimo ou até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito também. Maravilha, ó. Estamos vendo três pisos, três pisos aqui, mas tem mais. Eu tenho certeza que tem mais. Então vamos ver mais. Vamos ver mais. Liquida já Todimo, você não pode perder. Tem promoções especiais pra você. Tem que vir pra cá, tem que vir pra cá. Tem condições especiais com preços especiais. Tem sim. Quero mostrar piso pra você aí, com força, hein? Tem preço bom, tem preço bacana. Olha só, chega pra cá. Vamos lá, Max. Tem mais aqui. Bora lá, Max. Olha só. Aqui é cerâmica retificada. São cinco modelos de R$46,99 por R$27,90. Aqui tá com 40% de desconto, tá? Cerâmica retificada, piso retificado, junta de 2mm por R$27,90. Olha só esse preço, gente. R$27,90. Não dá pra perder, não. É agora que dá pra acontecer reforma, dá pra acontecer construção, tudo, né? Exatamente. É agora. São cinco modelos, pode vir. Ainda tem estoque. Não perca tempo. Vem pra Todimo. E olha só também, piso Elizabeth, porcelanato, massa branca, R$62,00 por R$62,00. De R$87,49 por R$54,90. 37% de desconto. Meu, não dá pra perder, não, gente. O louco, é agora que vai trocar o piso. Sabe aquela, quando a esposa começa a ver, tem que trocar o piso aqui, tem que fazer essa reforma. Agora tem que aproveitar também a liquidação da Todimo. Não tem desculpa mais, Totó. Vem pra Todimo, que agora você tem preço, você tem qualidade, você tem estoque à pronta entrega e a gente tem que aproveitar. Então vem pra cá, que eu vou te mostrar mais um aqui ainda. Tem mais? Olha só. Vamos lá, tem mais. Grandes formatos, tá? A gente tem aqui, porcelanato Helena, de R$131,49 por R$89,90. Tá? É polido, retificado, faz junta com 2mm, é top de linha. Aquele ali também tá na promoção? Também na promoção. Não, esse aqui é promoção especial, olha só, 33% de desconto, de R$104,49 por R$99,90. Tem dois modelos, tá? Só chegar, escolher, ainda tem o estoque, então não perca tempo. Vem pra Todimo. Bom, você tem que vir e aproveitar mesmo. Olha só a qualidade disso aqui. Que coisa linda. Imagina aí, na sua casa, um piso desse e com esse preço, você tem que vir pra cá, pra Todimo. E tem mais ofertas aí, né, Nancho? Tem só. Olha só. Deu a minha cidade de oferta. Liquida já Todimo tá recheado de oferta, tá? Temos também, além dos pisos, a gente tem telha Brasilite, R$366,00 por 6mm. Tá por R$94,90, tá? Caixa d'água forte leve de 500 litros, R$219,90. Tem também aqui, ó, impermealizante, Tec Plus 1, R$59,90. Tem que aproveitar, tem que aproveitar. É o Liquida já Todimo. Todimo fica onde? Avenida Capitão Linto Mancini, número 311, centro. E temos Todimo também em Campo Grande, temos quatro lojas, né? Temos na João Marinos, a gente tem na Júlio de Castilho, Bandeirantes e a mais nova em Calógeras, na Avenida Calógeras. E também temos em Dourados, né? Então, todas elas estão com a campanha, tá imperdível, convido toda a população sul-mato-grossense a visitar a Todimo. E aqui, em Três Lagoas, tem um estacionamento especial aqui, coberto. Se tiver chovendo, não tem problema, né? Sem problema nenhum, estacionamento coberto ali, pode chover, fazer sol, pode nevar, vem pra Todimo, que você chega, põe seu carro e vem comprar. Não tem desculpa, vem pra cá. Liquida já Todimo, você tem que aproveitar. Praça pra todos da Todimo, dando uma moral pra gente aqui imensa. E, obviamente, você que tá em casa, corre lá, aproveita agora mesmo, tem condições imperdíveis pra você ir pra Todimo, mas não pode perder tempo, né? Vamos lá pra Campo Grande agora, conversar com o Geliel, o Geliel Oliveira. Fala, Geliel, tudo bem? Bom dia. Opa, acho que deu uma travada ali, diretor. É, acho que é internet. Ih! Consegue me ouvir? Opa, agora, acho que agora vamos conseguir te ouvir, Geliel. Liga pro Wi-Fi aí, que não vai dar ruim. Tudo bem? Tudo certo? Tudo perfeito, Rodrigo. E vocês, como é que estão aí? Que bom, que bom. Estão bem também, graças a Deus. Olha, gente, o Geliel vem direto à rádio CBN, rádio que faz parte do Grupo RCN, lá da capital, né? E vem trazendo informações do Censo 2022, né, Geliel? O que foi divulgado até agora? Exatamente, Rout. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou hoje, dia 17, No sexto caso, o teste nacional de censo demográfico, realizado aí de novembro de 2021 a fevereiro de 2022, em um bairro aqui de Campo Grande, que é o bairro Oliveira. Antes de mais nada, é importante a gente esclarecer que essa divulgação é um teste para o censo oficial, que vai ocorrer no dia 1º de agosto. É a primeira vez que o IBGE organiza um teste para o censo de proporção nacional para verificar a necessidade de melhorias técnicas e metodológicas. Segundo os dados do Instituto, a população residente no bairro até o dia 31 do 10 passou dos 4.400 habitantes, sendo deles 48% homens e 52% mulheres. Ao todo, foram mais de 2.000 visitados, sendo 1.587 particulares que fizeram essa entrevista do censo e 72 que ficaram de fora dessa entrevista do censo. Ainda de acordo com os dados do IBGE, 98,7% da população, apesar da Covid-19, optou por entrevista presencial. Apenas 1,3% preferiam utilizar a internet ou o telefone para realizar essa entrevista do censo. Além desses dados populacionais, o IBGE também disponibiliza mapas que registram pela primeira vez um teste para o censo tomográfico, as coordenadas de todos os domicílios visitados. É importante a gente lembrar que quem quiser verificar esse dado, essa tabela, pode acessar o portal RCN7, que vai falar certinho na matéria. Importante a gente lembrar também que no dia 1º de agosto, o IBGE vai colocar em campo cerca de 180 mil recenseadores devidamente capacitados e uniformizados. É importante lembrar que eles sempre vão estar de uniformes, dando início à fase de coleta das informações da maior operação censitária da América Latina. e uma das maiores do mundo. O censo é realizado nos meses de agosto a outubro e já tem data prévia para divulgação dos resultados lá para dezembro, Rody. Tá certo, então tá bom. Obrigado pelas suas informações e um forte abraço, meu irmão. Muito obrigado, Rody. Um ótimo dia a todos. Valeu. Tá aí o Jaliel, diretamente da rádio CBN em Campo Grande, trazendo as informações ao vivo aqui para a gente no TVC agora. E atenção, hein? A Polícia Civil de Três Lagoas não para de trabalhar, minha gente. Nesta quarta-feira incinerou uma grande quantidade de drogas, resultado das apreensões das forças policiais aqui na região. A Polícia Civil de Três Lagoas, através da 2ª Delegacia de Polícia de Água Clara, incinerou na manhã desta quarta-feira uma grande quantidade de cocaína, pasta base de cocaína, crack e maconha. A ação foi realizada em uma empresa de Três Lagoas e contou com a participação da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público e Vigilância Sanitária. Ao todo, foram incinerados 281 quilos de drogas, avaliados em mais de 33 milhões de reais. Em um comparativo, de outubro do ano passado até este mês, a Polícia Civil de Três Lagoas já incinerou mais de 5 toneladas de entorpecentes. Segundo a polícia, as apreensões geraram prejuízo ao crime organizado de mais de 100 milhões de reais. E é importante salientar que esse é um trabalho da Polícia Civil que é feito de tempos em tempos, que é uma das atribuições da Polícia Civil. Tudo isso aí representando uma média de prejuízo de 100 milhões de reais para o crime. De tempos em tempos a gente faz essas incinerações e hoje é mais um dia de nossa atribuição. Dessa incineração participaram a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público e a Vigilância Sanitária. As drogas foram apreendidas em ações distintas das forças policiais na região. Bom, parabéns primeiramente às forças de segurança pelas apreensões e obviamente também parabéns ao trabalho que vem sendo desempenhado aqui na região que infelizmente a gente sabe que sofre com o transporte de drogas. Infelizmente a gente acaba sendo rota dos traficantes. Meu povo, eu vou dar uma rápida parada, vou para o intervalo agora, daqui a pouco eu volto com muito mais para você aqui no seu TVC Agora. Não sai daí, não, pelo amor de Deus, não mude canal. Que lindo! Que cor é essa? É beijo baiano, amiga. Beijo baiano! Vixe, mãe! Esmalte sintético velucor galão 3 litros e 600, 82,90. Grafiado e textura velotex 20 quilos, várias cores a partir de 76,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Ela está de volta. Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas. Cerveja Império, Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam Churrasca G 2022. Se prepare para curtir um evento com muito, muito fogo de chão. Estamos preparando um evento como você nunca viu. Shows regionais, mais de 10 estações de carne premium e muita diversão. Dia 16 de abril, na instância Papilom. A Guará Renault fincou suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do Estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Quinzena do Consumidor na Giga. Dia 15 de março é o Dia do Consumidor. E para comemorar, a Giga preparou várias ofertas. Tem caixa térmica 34 litros Popstar, apenas R$ 69,99. Sexto fechado, 60 litros com tampa, só R$ 39,99. Escorredor de louça, apenas R$ 29,99. E mais, a Giga ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros. Liga, a gigante do celular. Liquida Jatodimo. Preços imbatíveis para você economizar. Porcelanato Porto Belo, 80 por 80, retificado R$ 99,90. Tinta Souvenir Clássica, R$ 349,90. Cooktop Tramontina Vidro, R$ 699,90. Serra Mamoriboshi, R$ 429,90. Kit em sepa tema pronto para instalar R$ 999,90. Compre até 15 vezes sem juros no cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Liquida Jatodimo. Olha, agora quero te convidar para assistir uma matéria muito legal, minha gente. Produzida pela Tati Simon. Olha que história legal. Bacana demais. Você com certeza já viu Camalo Tica. A gente chama de Tica, né? Por aí. Ele é um nigeriano violinista que se apresenta na frente dos supermercados aqui da cidade, né? Para tentar ganhar uma grana. E aí uma ação entre amigos está rifando uma bicicleta para ajudá-lo. Acompanhe agora essa matéria muito legal, muito bacana de união entre as pessoas. Camalo Tica, o nigeriano que faz o maior sucesso nas portas dos supermercados de Três Lagoas. Com certeza você já viu, ou melhor, já ouviu a arte dele por aí. O Tica saiu da Nigéria rumo a Três Lagoas para viver da música. Ele se dedica por horas, todo santo dia, estudando e treinando. E ainda concilia o tempo com o trabalho nas ruas. Afinal, é assim que ele garante a renda mensal. O Tica não tem um carro nem uma moto. Ele se locomove aqui na cidade com essa magrela, a bike, que na verdade foi um presente rifado por um grupo de amigos e de fãs que ele tem. Se a música é a fonte de renda do Léo e do Tica, também é essa arte a responsável por unir essa amizade em prol de um bem maior. O cantor Léo Lopes foi quem idealizou essa rifa. Não, então, a mobilização eu devo mais a uma prima minha que é muito fã do Tica. Ela e o filho dela são fãs, já viram ele tocando na porta dos estabelecimentos. E aí eu tinha comentado com ela, no último show que eu fiz com o Tica, de que ele tinha, né, teve que devolver a bicicleta que ele usava, que estava emprestada, que era emprestada de uma amiga dele. E aí ele disse que estava se locomovendo a pé. Aí eu conversando com essa prima, ela deu a ideia, ela falou, então vamos montar um grupo, uma lista de transmissão com todo mundo que gosta do Tica, admira o trabalho do Tica e vamos levantar uma vaquinha para comprar uma bike nova para ele. E foi isso, ela deu a ideia, eu montei o grupo e felizmente a gente levantou essa grana em um dia e meio e compramos a bicicleta para o nosso colega de trabalho, o Tica, ficar mais fácil dele trabalhar. É, foram mais de 70 pessoas, eu juntei alguns amigos, colega de profissão meu e do Tica, né, que somos músicos, contratantes, né, donos de estabelecimentos onde fazem música ao vivo. E a bicicleta, a gente quis comprar uma bicicleta dessas mais modernas, porque são mais confortáveis, melhor para locomoção, né, e a gente pagou nela R$ 1.500,00. E levantamos esse dinheiro nesse tempo recorde para a gente, a gente achou um tempo recorde, mas o Tica até brincou, me passa o Instagram dessas pessoas que eu quero seguir de volta. Falei, é muitas, 70 pessoas para frente, ele ficou até surpreso, 70 pessoas, muita gente, ele falou que não conhece tanta gente. Eu falei, pois é, mas as pessoas te conhecem, vem seu trabalho na porta do estabelecimento, admiro, porque a maioria me falou assim, Nossa, eu quero contribuir, porque esse cara toca demais, ele toca muito violino, eu sempre vejo ele no lugar tal, ele toca muito bem e eu faço questão de ajudar. Sim, eu fico muito feliz, porque essa bicicleta vai me ajudar muito, porque agora é fácil para movimentos. Meu amigo, ele falou comigo, o que você faz agora que você não tem bicicleta? Eu disse, não, eu sempre estava trabalhando pelo pé, né, às vezes pela UBA, mas UBA é muito caro, é muito fácil para movimentos, para trabalho, para tocar, todas as coisas, então eu fico muito feliz por isso. Vida longa é essa amizade e, claro, sucesso para os músicos Tica e Léo Lopes. Que matéria legal, né, que bacana. O Tica é um guerreiro, um trabalhador, um artista extremamente talentoso, que se vira como pode para sobreviver, né, para viver bem aqui em Três Lagoas. Um nigeriano que escolheu o Brasil para ser aí a segunda casa, obviamente ele vive aqui há mais de dois anos, se não me engano, e luta diariamente para sobreviver. Então, parabéns às pessoas que se juntaram para poder dar esse presente ao Tica e parabéns ao Tica, obviamente, por ser essa pessoa incrível, um cara super do bem, um cara super bacana, né, a gente tem bons exemplos aqui do Tica. Então, a você, meu querido, aquele abraço apertado, valeu por deixar a gente poder contar as suas histórias aqui no TVC e, obviamente, desejo a você todo sucesso do mundo, né, que você consiga alcançar e chegar aonde você deseja. Legal, né, gostei da história, muito bonita. Vamos continuando com o nosso TVC, porque agora a gente vai falar da associação, a associação fazendo a diferença de pais, amigos e profissionais do transtorno do espectro autista aqui de Três Lagoas, tá? Essas pessoas estão reclamando da falta de monitores nas escolas municipais, devido a problemas burocráticos, os profissionais, que na sua grande maioria são estagiários, não puderam ser recontratados, ou seja, não conseguiram renovar os contratos ou firmar novos contratos. E isso impediu que as crianças do espectro autista pudessem, então, retornar às aulas presenciais, assim como outras crianças fizeram no dia 7 de março. Ou seja, as crianças, na sua grande maioria, voltaram às aulas presenciais, só que as crianças com espectro autista não puderam, porque não tem, então, esse auxiliar de sala de aula para poder atendê-las, né? Porque a gente sabe que essas crianças têm algumas peculiaridades que precisam ser respeitadas e, por isso, então, as crianças não estão na sala de aula onde deveriam estar. As escolas municipais de Três Lagoas estão com falta de estagiários e profissionais monitores, aqueles que auxiliam os professores dentro da sala de aula. Esses profissionais são fundamentais para o auxílio de crianças pequenas, bem como aquelas que têm necessidades especiais. Segundo a secretária municipal de Educação e Cultura, Ana Maria Brito, esse processo burocrático deve ser feito pelos interessados, bem como pela instituição de ensino que ela atua. Com o início das aulas presenciais universitárias tiveram só neste mês, eles estão com toda a documentação para a efetivação da contratação um pouco atrasada. Nós estamos acelerando mais do que nós podemos a questão dessa contratação, porque é lento o processo, tem toda uma burocracia, muitas vezes a burocracia atrapalha. Mas nós não podemos pegar o estagiário, levar para a escola sem antes estar com tudo legal. Segundo a Secretaria de Educação, o número de estagiários contratados pela Prefeitura saltou de 90 no ano passado para 175 em 2022. No entanto, devido a motivos burocráticos, eles ainda não estão aptos para atuarem nas unidades escolares do município. A demora em relação ao retorno das aulas das crianças e adolescentes com necessidades especiais vem deixando os pais delas descontentes. A mãe de uma dessas crianças, que pertence ao espectro autista, Aldeneide Alves e Lima Pereira, disse que tanto a Secretaria de Educação quanto a Prefeitura deveriam se preparar de uma forma mais adequada, pois ela vê um descaso com esses alunos especiais. Sim, as crianças estão sem aula, já iniciou em março, as crianças não foram para a escola. Quando tiveram também aquele em janeiro, em outubro, que voltaram as aulas presenciais depois da pandemia, as crianças também não voltaram porque não tinham estagiário. Então, assim, por quê? Por que não se programar para as crianças especiais voltar junto com os ditas normais, né? Por que fazer isso com eles? Eles também entendem, eles têm a inteligência preservada. Uns ficam dentro de casa e falam assim, mãe, eu quero ir para a escola, eu quero ir para a escola. E não vai porque não tem estagiário. Essa lei citada por Aldeneide foi sancionada em dezembro de 2020 e ela tem o foco na inclusão. A lei estabelece que o autista tenha o direito de estudar em escolas regulares, tanto na educação básica como no ensino profissionalizante e, se preciso, pode solicitar acompanhamento especializado. Olha, eu desejo, do fundo do meu coração, que essa situação seja resolvida o quanto antes, né? Porque essas famílias e essas crianças não podem ficar refém da burocracia, né? É o que eu sempre digo, deixar de olhar para uma tela, deixar de olhar para um computador ou para um papel e olhar mais para as pessoas, ou seja, a gente tem esse sentimento e esse atendimento mais humano. Porque, afinal de contas, esses serviços atendem a pessoas, não máquinas, não qualquer outro ser inanimado. Então, parar de olhar para frente do computador, parar de atrasar essa situação por burocracia, lógico, a gente entende que tem um processo que precisa ser respeitado, mas as pessoas precisam ser atendidas de forma mais célebre, né? Com um pouco mais de pressa. Presta atenção, minha gente, quero falar com você que quer fazer a sua casa brilhar, mas brilhar muito, e não é um brilho qualquer, né? É aquele brilho do sol da claro, é aquele brilho que te dá mais autonomia para jogar, estudar e até mesmo acompanhar os seus programas favoritos no stream sem preocupação nenhuma. Sabe do que eu estou falando, né? Então, presta atenção, faça sua casa brilhar de verdade com a internet Claro Fibra e confie na maior estabilidade do Brasil comprovada pelo Speedtest. Aproveite o melhor da internet com a Claro. Ligue agora mesmo no 0800 720 1234 e faça sua casa brilhar com 500 MB por apenas R$ 49,90 por mês no combo com o telefone fixo incluso. É imperdível, minha gente. Repito para você, não esqueça, anote aí na sua agenda 0800 720 1234 para poder aproveitar então 500 MB por apenas R$ 49,90 por mês. Não perca essa grande oferta, essa grande oportunidade, não fique sem internet de jeito nenhum. Vem para a Claro agora mesmo. Com a Claro, a sua casa brilha. Consulte condições de aquisição. E vamos saber como que se comporta o tempo, né? Vamos ver a previsão. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuvas isoladas na parte da tarde e à noite. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a combinação de calor e umidade associada ao deslocamento de cavados pode provocar tempestades acompanhadas de raios. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Tá aí a previsão do tempo pra você poder ir se programando, né? De hoje pra amanhã, a temperatura continua elevada e o calorzinho se fazendo presente aqui em Três Lagoas e toda a nossa região também. Olha, imagens agora da Rua Luiz Silveira em Três Lagoas, 34 graus. Olha o calorão aí, hein? Intervalo e a gente volta já já com muito mais pra você. Que lindo! Que cor é essa? É Beijo Baiana, amiga. Beijo Baiana! Vixe, mãe! Esmalte sintético Velocor Galão 3,6 litros, 82,90. Grafiato e textura Velotex 20 quilos, várias cores a partir de 76,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. O maior lançamento de casas em Três Lagoas. Vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499,00. E documentação será grátis. WhatsApp 41 991050041. Um empreendimento com a qualidade TECOL. Liquida já a Todimo. Preços imbatíveis para você economizar. Porcelanato Eliane 1,20 por 1,20 polido e retificado R$ 169,90. Kit porta pronta MGM R$ 399,90. Chuveiro do Coltec Shower R$ 399,90. Cuba Tramontina Morgana R$ 649,90. Telha Brasilite 6mm 3,66 por 1,10, R$ 94,90. Comprem até 15 vezes sem juros do cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Liquida já Todimo. Atenção, hein? Para você que precisa de um tratamento oftalmológico especializado, está aqui uma grande opção e muito boa para você. O Hospital Auxiliadora conta com esta grande novidade. É o novo centro de oftalmologia, uma clínica ampla, muito bem estruturada, com equipamentos tecnológicos, o que há de mais moderno à sua disposição. Sem falar na equipe, né? Altamente qualificada e preparada para atender você. Hospital Auxiliadora, minha gente. Ali na Rosário Congro, 1533. Fácil de encontrar. Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. E olha, você decide fazer uma obra aí na sua casa ou no seu terreno, que comprou, obviamente. Não tem uma empresa por trás, ou seja, fazendo esse serviço. E a Prefeitura, então, cobra o ISSQN, o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza. E pior, no final da obra, ainda te cobram a diferença entre os valores inicial e final do projeto. Pode parecer uma situação normal para muita gente. Para mim, pelo menos, não é. Mas não é isso que... Porque essa cobrança não poderia ser feita dessa forma. Quem explica para a gente é a Ingrid Rocha. A governadora de Campo Grande entrou na justiça contra a Prefeitura devido à cobrança indevida do ISSQN, Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza. No processo, que tem mais de três anos, ela denuncia que não consegue retirar o Habit-se, que é o certificado habitacional, pois não pagou o imposto. Mas, afinal, essa cobrança pode ou não ser feita? A lei diz que o imposto só deve ser cobrado de quem está prestando o serviço, e não do dono do imóvel. É o que explica a advogada Anayli Souza. Se eu tenho um imóvel que é meu, propriedade minha, particular, e eu estou construindo nesse imóvel com recursos próprios, não há uma prestação de serviço. Ou seja, fica descaracterizado, então, o que está escrito na própria lei. O fato gerador que está lá na lei, que fala assim, você pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que preste serviço. E lá nós temos um rol taxativo. Dentro dos serviços, nós temos arquitetura, limpeza e também a construção. Mas você precisa ser uma empresa, uma empreiteira que faça esse serviço. Quando nós fazemos em nosso próprio benefício, não há caracterização dessa prestação de serviço para terceiro. O Superior Tribunal de Justiça também entende que o ISSQN não incide sobre construções feitas pelo proprietário do imóvel. Quem pagar o imposto nessa situação indevida tem até cinco anos para entrar na Justiça. Então, a gente tem ação rolando já faz muito tempo, desde 2016, 2017, de pessoas entrando com ação até agora. Porque a gente pode imaginar assim, às vezes nós temos um valor pago de ISS de mil e pouco, dois mil e pouco, mas temos pessoas também que pagam 20 mil e pouco de ISS. Então, são valores altos e valores indevidos, pagos indevidamente, porque não foi caracterizado o fato gerador previsto na lei que permitiria a Prefeitura estar cobrando. Viu só? Fique atento aí, viu? Então, se você está tendo essa cobrança indevida, logicamente, essa matéria foi produzida pela nossa equipe da Rádio CBN em Campo Grande, usou como exemplo, logicamente, a Capital, mas se você se sente lesado por alguma cobrança indevida, busque os seus direitos. Deixa eu mandar um abraço para a galera que está junto com a gente aqui no Facebook. O Bruno Cardoso está aqui com a gente. Obrigado, Bruno. Não, estamos juntos. O Carlos Leandro também, que sempre assiste a gente aí pela live. A Lívia Caroline mandando bom dia. Suzete Moraes está aqui. Bom dia, Rude. Parabéns por você ser doador. Obrigado. Eu também sou doadora. Está dizendo aqui. Ah, e ela também, além de sangue, ela é doadora de medula. E você sabe que eu também sou, viu, Suzete? Mas eu nunca tive... Eu acho interessante porque eu tenho lá... Eles cadastram, eu faço tudo cadastro lá do sangue da gente. Eu nunca, até hoje, nunca tive... Nunca foi encontrado ninguém compatível para fazer a doação. A Jaqueline Lopes está mandando uma boa quinta para todo mundo. A Norma Aparecida, dizendo aqui, ó... Verdade isso. É um absurdo. Todos estão indignados com os preços. Como vamos viver assim? Pois é. Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias também, viu, Norma? Se a gente não tomar as rédeas da situação, Se nós, povo, população, não tomar a rédea da situação E fazer a classe política trabalhar de verdade, Em vez de ficar só um discursinho bonito na internet, O Brasil... Como já diria o ex-BBB, o Brasil está lascado. É... Quem mais está participando junto com a gente aqui, ó? Um abraço para Miriam Melo. Boa tarde, Rude. Um ótimo dia para vocês. Obrigado, Miriam. Um beijo para você também, tá bom? Lucas Eduardo da Silva está aqui com a gente mandando uma boa tarde. A Cida Queiroz está aqui também. Obrigado. Fátima Silva. Bom dia, Rude. Dá um bom dia para Lucília. A irmã, né? Então, Lucília, bom dia. Um abraço apertado para você. O Adriano Honório também está aqui mandando mensagem. Muito obrigado a todo mundo. Valeu de coração. E eu vou encerrando o TVC desta quinta-feira mandando um abraço e um beijo especial para toda a nossa audiência que me acompanhou até agora na TVCHD, na Cultura FM 106.5 e também aqui nas nossas páginas do Facebook. Não esquece, viu? Continue compartilhando porque o nosso TVC agora fica depois disponível na nossa página no Facebook, na íntegra, todinho ele, à sua disposição para você ver, rever, ou seja, perdeu alguma matéria, você pode ver de novo pelo Facebook ou, se perdeu, pode ver aqui online. Tá bom? Um forte abraço para todos. Vou encerrando a minha participação. Vem aí Israel Espíndola com RCN Sports ao vivo aqui pela sua TVC HD. Tchau, meu povo. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, meu povo. O maior lançamento de casas em três lagoas, vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499 e documentação será grátis. WhatsApp 419-9105-0041. Um empreendimento com a qualidade TECOL. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Seja bem-vinda à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista. A moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. Salve, salve RCNers. Que começa, que começa não. Ricardinho, para de atrapalhar o programa meu filho. Já começa na bagunça já esse programa aqui. Salve, salve RCNers. Ó, você que está ligado no TVC agora é aquele quadro esportivo RCN Esportes. Na sua TVC, HD Canal 13.1. Também no Facebook, no JP News e da Cultura. Enfim, está aí. Ei, diretor. Valeu, diretor. Hoje o odor do diretor estava, ó. Cheirosinho, cheirosinho. Chega de palhaçada. E vamos falar de Copa do Brasil, hein, diretor. São Paulo passou fácil pelo Manaus. Jogando dentro de casa aí é fácil, né? A Carol conta pra gente os melhores momentos de São Paulo e Manaus. Jogando no estádio do Morumbi, o São Paulo derrotou o Manaus por 2 a 0 na noite de quarta-feira e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. A vitória do Tricolor começou a ser construída aos 34 minutos do primeiro tempo, quando o Éder aproveitou o rebote de chute de Rafinha para escorar. Oito minutos depois, a vitória foi confirmada quando o Diego Costa marcou de cabeça após cobrança de escanteio do lateral Reinaldo. Dentro de casa, passou o Manaus, está classificado aí para a terceira fase. Hoje, diretor, hoje, tem derby. Nós falamos às 19h30 já de Brasília ou já do Mato Grosso do Sul? 19h30, 18h30. Vem cá, Mari Verdã. A Mari Verdã invadindo novamente. A Mari Verdã, minha amiga de sempre. Fuxiqueira, não, não é fuxiqueira, é... Nós atualizamos os fatos, não é língua solta, não. Não, mas é como que chama a profissão de conta-pofoca? O quê? Babadeira? Bab... Babadeira. A Mari Verdã é corintia. Roxa. E olha só a unha da Mari, ó. Mas eu posso explicar. Não, porque você vai torcer para o Palmeiras. Não. É, sim. Não é. É. Posso falar? Não fala. Isso aqui é esperança para o Corinthians ganhar. Ah... Verde é esperança, tá vendo, amigo? Então, tá certo. Vai ganhar. Eu posso, você tá com o dinheiro, rola uma posse. Vai ganhar. Fica com a Mari aqui. Uma coquinha, dois litros, vai. Aí, Mari. Muito obrigada. Beijo. Ó, então hoje tem o Gerbi e a Mari, você já viu a cor da unha da Mari? Torce, Corinthians e Palmeiras só muda a embalagem. O resto é tudo igual. Trouxe era o técnico português. O Corinthians trouxe o técnico português. Gosta de uma confusão? O Corinthians gosta de uma confusão. Amanhã a gente conta como vai ser esse derby. Inclusive, já o derby com a torcida estará presente. Então, nós falamos aí do reforço da segurança, falamos aí da escalação do time, da preparação. E amanhã você confere aqui no RCN Esportes como foi o derby. No Campeonato Carioca, o Flamengo saiu na frente do Vasco na busca de uma vaga para a final. Carolzinha, conta pra gente. O Flamengo saiu na frente do Vasco na disputa por uma vaga para a final do Campeonato Carioca. Essa vantagem foi obtida graças a um gol em cobrança de pênalti do atacante Gabriel Barbosa, que garantiu o triunfo por 1 a 0 na noite de quarta-feira no estádio do Maracanã, no primeiro jogo da semifinal da competição. Em um clássico dos milhões muito disputado, mas que não teve muitas oportunidades claras de gol, o placar foi definido em uma cobrança de pênalti. Aos 36 minutos do primeiro tempo, a bola foi levantada na área do Vasco em cobrança de escanteio, mas ela acabou desviando no braço de Anderson Conceição. Com o auxílio do VAR, o juiz analisou o lance para confirmar o pênalti que foi cobrado com categoria e perfeição por Gabriel Barbosa aos 41 minutos. Graças a este resultado, o Flamengo fica com uma boa vantagem para a partida de volta, pois obriga o Vasco a vencer por dois ou mais gols de diferença no domingo para avançar. E a grande decisão do Carioca acontece no próximo domingo, quando o Flamengo e o Vasco voltam a se encontrar no estádio do Maracanã, a partir das 16 horas, horário de Brasília. Falando de outro time carioca, esse pipocou, chegou como favorito, tinha ganhado dentro de casa, era só segurar, segurar, mas enfim, perdeu. Estou falando do Fluminense, diretor. O Fluminense foi até Assunção e perdeu para a Olímpia. Confira. O Fluminense perdeu a oportunidade de disputar a fase de grupos da Copa Libertadores, pois foi superado pelo Olímpia do Paraguai. Na disputa de pênaltis, na noite de quarta-feira, no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, Paraguai. Como venceu a partida de ida da terceira fase prévia da competição continental por 3x1, o tricolor chegou ao confronto em solo paraguaio com uma vantagem considerável, podendo se classificar de forma direta, mesmo com uma derrota por um gol de diferença. A Olímpia restava ao menos vencer por dois gols de diferença para disputar a classificação nos pênaltis. E foi isso que a equipe de casa fez. Com a classificação da Libertadores, o Fluminense disputa agora a Sul-Americana, se juntando aos brasileiros Atlético-Goianiense, Ceará, Cuiabá, Santos Internacional e São Paulo. Como é que me perde um jogo desse? Como é que me perde um jogo desse? Libertadores! Libertadores, meu filho! O Abel Braga teve que se explicar aí, esse apagão. Fala aí, Abelão! Neutralizamos muito e muitas vezes essas jogadas, mas no fundo sofremos dois gols provenientes de cruzamentos. Aquilo que normalmente ocorre com naturalidade, hoje nós encontramos uma dificuldade muito grande. E depois, como ficamos correndo atrás do Olímpia, se você perceber, em situação, em momento algum, em bola trabalhada, eles conseguiram chegar no nosso gol. E o que foi feito no Rio de Janeiro? Cruzaram, cruzaram, cruzaram e conseguiram encontrar dois gols. Não sou de ficar criticando a arbitragem. No gol, a falta no Nino. Antes da bola chegar lá atrás, que ele fez a falta e ele merecia a expulsão, era o último homem. Mas ele sofreu uma falta antes. E o gol anulado é simplesmente lamentável. porque ali já nos dava uma vantagem muito grande. Então, aquilo que nós... O que aconteceu, nós sabíamos de cor e dele estava decoradíssimo. Não cumprimos muito bem a forma de diminuir nos laterais para que não houvesse cruzamento. E, sei lá, a zaga cortou 30, 40 e duas vezes eles tiveram a felicidade de fazer o gol. Foram 12 grandes sorteios, prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação da emissora do grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. 6 de maio, 11 horas da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. Um carro zero quilômetro de presente para você. Isso mesmo, Chuchu! Um carro zero aproximadamente de 60 mil reais para você concorrer. Simples! Compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Inovatec. Destaques celulares. Restaurante Bacana Marina do Lago. Laboratório Biocito. Vasoli. Olho Vivo. Vistoria. Sorveteria Gela Boca. Doutor Erna Canário Brasil. Supermercado São Francisco. Churrascaria Gramadão. Ótica Estrela Dalva. Stop Car. Funerária Pax Vida. GSM Materiais de Construção. Sorteio final dia 6 de maio ao vivo pela TVCHD. Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Ó, lembrando que hoje a partir das 13 horas e 30 minutos aqui na sua TV tem jogaço de bola. É a Liga Europa. O Barça entra em campo. Ô, diretor, o primeiro jogo foi vitória do... Foi 1x1. O Gata Sará empatou, então, porque o Barça estava na frente, né? E hoje é jogo de volta. Então, a partir das 13h30, aqui na sua TVC Canal 13.1, jogão de bola, hein? Tchau. Banho, perfume e vem aí pulseira de prata. E agora... Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga. Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das Cores. Casa com você. Todimo. A gente nasceu para construir. Claro. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. E Novatec. Transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. ETC Agora. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum.